Olá amigos e amigas fãs de Elvis Presley, muito bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre Elvis no Brasil. E eu vou pegar esse gancho da nossa amiga Monique Araújo Coelho de Castro, ela mandou o seguinte comentário, boa noite Vince, estou lendo Elvis e a Revolução do Rock, é este livro aqui, está em português, este livro você encontra em português, e dos livros que agora adquiri, está sendo ótimo, porque os outros são biografias ilustradas. Te confesso que fico muito curiosa com os livros de Peter, de Goldman, até achei para comprar, mas em inglês. Para falar a verdade, queria muito ler o da Alana, pelas críticas que li. Por que será que não traduzem esses livros? Então, isso é uma pergunta também que eu sempre fiz, e praticamente desde que eu me tornei admirador de Elvis, eu venho procurando por mais informações sobre ele, e isso é algo que eu acabei suprindo pelo advento da internet. Mas, desde a década de 80, eu percebo uma animosidade em relação a Elvis, que eu não percebo, por exemplo, e, sem querer criar uma polêmica, mas eu não percebo em relação aos Beatles. Pelo menos nos anos 80, 90, 2000, foram anos, foram décadas, que eu sempre fui em busca dos livros a respeito de Elvis, porque eu queria saber, eu queria me aprofundar um pouco mais na vida e obra de Elvis, e você não tinha isto aqui no Brasil, e a imprensa, de modo geral, era mais favorável aos Beatles, e o Elvis era relegado a uma coisa menor. Mas, eu gostava tanto do Elvis, e eu lia muitas coisas em revistas, que eram coisas positivas, e eu não entendia por que ele não tinha tanto valor, assim, pelo menos aqui no Brasil. Mas, eu comprava a revista Manchete, as revistas populares da época, Manchete, Contigo, procurava nas manchetes de jornal, sempre eu estava visitando as bancas de jornal, à procura do nome Elvis, na capa das revistas ou nas manchetes do jornal, e, a partir dessas matérias, eu tinha conhecimento sobre os livros que eram lançados sobre Elvis Presley nos Estados Unidos. Mas, ocorria a mesma coisa que ocorre ainda hoje. Você vai na livraria em busca do livro, em busca do livro traduzido para o português, mas você não encontra. Então, eu passei essas décadas todas, indo muitas vezes em cebos, sempre atrás desses livros. As pessoas, às vezes, até se irritavam um pouco quando eu falava o nome Elvis. Deixavam até de dar atenção. Realmente, não existe, não existia. Eu digo não existe, existem algumas publicações hoje sobre o Elvis em português, mas, dado a quantidade de livros que foi escrito sobre ele, não existe nada aqui no Brasil ainda. Bom, nessa minha busca sobre o atraso dos livros de Elvis, quando ingressamos na década de 90, nem as revistas traziam mais muitas matérias. Elvis foi, aos poucos, sendo esquecido por parte dessas publicações e mesmo na televisão, quando, nos anos 80, passou muito Elvis na televisão, isso, aos poucos, foi diminuindo, diminuindo. Mas, eu sempre, quando entrava numa livraria, até hoje, hoje não, porque o site Amazon, você vai encontrar os livros que você quer lá e você compra e vai chegar na sua casa direitinho. Mas, antes da internet, antes do site, antes de eu conhecer o site Amazon, basicamente, antes da internet, eu sempre, se eu fosse ao shopping center, eu entrava na livraria e havia a sessão de CDs e DVDs também, e eu estava sempre à procura de CDs, DVDs ou algum livro sobre Elvis. Em 2004, eu estava no shopping center norte, aqui na capital, e naquela época, quando você entrava no shopping, ao lado da bilheteria do cinema, tinha uma saraiva enorme. E eu encontrei este livrinho, lá, que é do Odair Brás Júnior. Então, fazendo um parênteses aqui, eu disse que eu sempre estava atrás das revistas. Hoje, quando eu peguei este livrinho para fazer o vídeo aqui para nós, dentro do livrinho, eu encontrei estes dois recortes. Está bem amarelinho, né, com a ação do tempo. E este aqui, que veja que interessante, era a extinta TV Manchete, era o Canal 9. E Elvis é assim, Elvis, That's the way it is. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, é o melhor filme do Elvis Presley, sem dúvidas. É este aqui, que no Brasil foi chamado Elvis, é assim. Quando eu gravei da televisão, eu lembro que eu passei uma semana inteira. Eu chegava do serviço e eu assistia, todos os dias eu assistia. Foi bastante difícil de eu, entre aspas, enjoar deste documentário. Mas veja, aqui no jornal, ele recebe apenas três estrelas. Três estrelas. Ou seja, regular. Um bom documentário, embora meio deslumbrado pela figura de Elvis. O núcleo é um show do cantor em Las Vegas. O clímax é a estreia. Mas o diretor Sanders consegue dar bom rendimento visual ao que mostra. E os fãs de Elvis não se decepcionarão com a narrativa da preparação do show. Passo a passo, os ensaios, as brincadeiras do astro, com seus músicos nos bastidores. Tudo alternando com entrevistas com tietes e com personalidades. Um bom começo para o Festival Elvis Presley. Então, nessa época, a semana inteira, você tinha uma programação com filmes de Elvis. E este outro recorte é um prêmio póstumo. Elvis Presley morto a 16 de agosto de 1977 e que completaria, vejam só, 52 anos de idade. E hoje, Elvis estaria com 85 anos se vivo fosse. Imagina o tempo deste recorte. A 8 de janeiro passado. Se converteu no primeiro ganhador póstumo do prêmio ao mérito. Que se entrega anualmente em reconhecimento ao trabalho musical de determinados artistas americanos. A cerimônia de premiação acontece no dia 26 de janeiro, em Los Angeles, Califórnia. Anexo ao troféu que será destinado, postumamente, a Presley, a frase Por ter dado uma nova energia revolucionária e excitação à música E por ter deixado ao mundo um legado inesquecível. Mas, eu estava falando sobre o livrinho Então, na página, eu separei aqui, na página 91 Então, a única coisa que eu achei esse dia, no shopping, foi esse livrinho Eu entrei na Saraiva, revirei ela de cima a baixo E achei o livrinho do Odair Brás Júnior Quando eu, nessa época, não tinha nenhum livro ainda do Elvis Estava em busca Desde os anos, da virada dos anos 70 para 80 Então, estamos agora em 2004 Eu ainda não tinha um livro do Elvis Tinha apenas esses recortes e algumas matérias nas revistas O que apenas fomentava a minha curiosidade Bom, mas na página 91, ele diz Centenas de livros Centenas de livros já foram publicados sobre a vida de Elvis Desde os que falam de sua carreira musical e shows Até aqueles que mostram sua vida pessoal e religiosa Aqui é uma seleção do que se pode encontrar em importadoras Já que no Brasil, a oferta de títulos é pequena E ainda é pequena Mesmo hoje, em 2020 Last Train to Memphis Peter Guralnik Estados Unidos, 1994 Então, é este livro aqui Que a amiga também citou no comentário O autor é um respeitado escritor americano Especializado em biografias Neste livro Conta desde o início da vida de Elvis Até sua entrada para o exército Inédito no Brasil Permanece em 2020 Inédito no Brasil Aí dos livros que ele citou Vem o segundo Do mesmo autor E é a outra parte Karelis Love Peter Guralnik Estados Unidos, 1999 20 anos atrás Relata desde o retorno do cantor da Alemanha Onde esteve servindo o exército americano Até sua morte Juntando este e o livro anterior São mais de 1.300 páginas Contando toda a vida de Elvis Com uma riqueza de detalhes absurda É disparadamente a biografia definitiva do cantor Inédito no Brasil E é este outro aqui Bom, eu fiquei Alucinado Como eu acredito Que a maioria dos amigos Que tem essa vontade de ler sobre Elvis Fica até hoje Porque não temos os livros Então a nossa amiga A pergunta Da Então a pergunta da Monique No final do comentário dela Por que será que não traduzem esses livros? Eu não sei por que não traduzem Mas veja que interessante Frank Sinatra Outro grande astro Que eu adoro também Mas eu não sei se tem a popularidade que Elvis tem E ainda sobretudo aqui no Brasil Que ele é popular É popular Mas os fãs de Elvis Eles estão É uma seara Diferente de tudo Porque os fãs de Elvis Eles são realmente Fiéis a Elvis Eu não sei como são os fãs de Sinatra O fato é que aqui no Brasil Sinatra Na terra Do samba Uma biografia muito parecida com a de Peter Absurdamente Detalhada Em dois volumes Esses livros estão Em português E veja São livros O primeiro foi lançado em 2010 E o segundo em 2015 E eu já comprei esses livros Há alguns anos Então praticamente Quase que de imediato Alguma editora se interessou E trouxe os livros Para o português Para o Brasil E Elvis Com tantos fãs O meu canal mesmo Temos 13 mil almas Aqui Que gostam muito De Elvis Eu acredito que Se esses livros Viessem traduzidos Seria de imenso sucesso Mas De 99 E o outro De 94 Até hoje Inéditos Aqui no nosso País Adriana F Oi Vince Esse livro do Peter Tem versão traduzida? Eu só achei em inglês Então acabamos De responder Esta primeira parte Da pergunta Da Adriana Li em algum lugar Que os seguranças de Elvis Estavam sendo agressivos Com as pessoas Pai de Elvis Alertou sobre Muitos processos Será verdade? Então Houve alguns processos Mas não podemos esquecer Que o próprio Elvis Orientou seus guarda-costas A agir Com determinação Sobretudo Depois dos assassinatos Da família Manson Onde Ceifaram A vida Da esposa De Roman Polanski Cheryl Tate Que estava grávida Do diretor Isso aconteceu Em Bel Air Onde Elvis Tinha uma casa A época E ele ficou Muito preocupado Quando aconteceu isso E ele reforçou A sua segurança E reforçou Os conselhos Aos guarda-costas De sempre Agirem Com determinação Depois Como eles Acabaram Se excedendo Um pouco Houve alguns processos Até é o que é dito Para explicar A demissão Dos guarda-costas Em meados De 1976 Bom Essa história Dos assassinatos Da família Manson Se vocês Me permitem Eu posso Indicar também Este outro livro Bastante interessante Que conta Tudo o que aconteceu Lá em Bel Air E a história toda Da família Manson Que era tipo Uma comunidade E ele era Um líder Espiritual Um guru Enquanto os livros De Elvis Não são traduzidos Para o português Eu peço Que vocês Acompanhem O meu canal Eu trago Para vocês Muitas histórias Que estão Nesses livros Também Os livros Os volumes De Sinatra São muito Muito Interessantes E também O livro Sobre a família Manson Amigos Eu fico Por aqui Hoje Uma ótima Semana Eu volto Essa semana Com mais Capítulos Do audiobook Sobre A vida De Priscila E Elvis Presley E infelizmente Eu não tenho A resposta Para a pergunta Da Munique Porque Não traduzem Os livros Para mim É um enigma Porque Elvis É imensamente Popular E bastante Popular Aqui no Brasil Meu canal É uma prova Disso Torcemos Que Num futuro Imediato Eles comecem A trazer Os livros Escritos Sobre Elvis Aqui para o Brasil Em português No mais Elvis Forever